O que foi apresentado hoje foi os primeiros testes preliminares do Projeto SPILES. O Projeto SPILES é um projeto que integra o CIMAR como responsável pelo projeto e depois o INESC como parceiro para a parte dos veículos autónomos. Neste caso, os veículos autónomos que estiveram presentes na demonstração de hoje foi o veículo aéreo, o STORC, e o veículo de superfície, o COAGE 2. Ambos os veículos estiveram hoje a demonstrar o processo de mitigação de petróleo, ou seja, uma manobra cooperativa de ambos os veículos, onde ambos estiveram, com comportamentos diferentes, a espalhar partículas, bactérias, desenvolvidas pelo CIMAR, que permitem fazer o processo de mitigação de petróleo. Tivemos uma mecha virtual, uma mecha de petróleo virtual, que foi transmitida a ambos os veículos, ou veículo aéreo e ou veículo de superfície, e cada um deles, de uma forma autónoma, decidiu que o comportamento devia ter face à mecha. No caso do ROAGE, o algoritmo que está implementado é um algoritmo de repulsão, ou seja, ele não invade a zona do petróleo, simplesmente vai fazer uma manobra de contorno, e ao mesmo tempo que faz este contorno, preocupa-se em ter um atuador, que são os springers, que estão a libertar água salgada, misturada com as bactérias desenvolvidas pelo CIMAR. No caso do veículo aéreo, a intervenção é diferente, a intervenção é ele invadir a zona do petróleo e fazer uma cobertura de área, de modo a conseguir espalhar o pó de uma forma o mais eficiente possível. O projeto SPILES é um projeto que pretende desenvolver uma ferramenta biotecnológica para responder a derramos de petróleo. Esta solução que estamos a propor baseia-se na utilização de micro-organismos nativos, com capacidade para degradarem petróleo.